Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal com cinco bonecos, tá? Cinco bonecos de papel. Me pedi para me fazer o Dois Roblox, tá? Os bonequinhos do Dois Roblox, chamado assim, tá? Então eu fiz cinco, tá pessoal? Cinco bonequinhos. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro. Com esse aqui, ó, para quem conhece, né? Fiz esse, escolhi esse, tá? Para fazer um deles, né? Aqui, ó, fiz desse jeito aqui, a forma que ele foi feito. Foi de uma forma que aqui já tem no canal aqui, vídeo, né? Que eu já tenho feito esse bonequinho. Nesse modo aqui, ó. Ó, fiz ele com articulações. Ó, no joelho. Bonequinho do Dois Roblox, tá? Ó. Aqui. Articulações, ó. Aqui. Esse é o primeiro, que é o rosto dele. Não tem muitos detalhes, né? O bom foi isso, né pessoal? Por isso que eu fiz cinco, tá? Ele me pediu para vir fazer, né? Um deles, eu acho, né? Do Dois Roblox. E eu resolvi fazer cinco. Porque ele não tem muitos detalhes, tá pessoal? Aqui, ó. Então, esse é o primeiro. Então, vamos para o... Colocar esse aqui. Segundo. Esse aqui, ó. Esse aqui. Ó, o segundo. Do mesmo jeito, tá? Os cinco foram feitos do mesmo jeito. Aqui, ó. Do mesmo jeito. Tá? Com articulações. Aqui no joelho também. Ó. Esse boneco, né? Que é incrível e fácil de fazer. É esse modo de boneco aqui, ó. Ó, 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 ó. Esse aqui é o segundo, né? Segundo bonequinho do Dois Roblox. Agora, vamos para o terceiro aqui, ó. Terceiro aqui, terceiro aqui, ó. Ó. Que é assim, ó. Tá? Ó. Não tem articulação. A articulação tem pouco aqui, ó. Nas pontas, né? Ó. Na ponta, né? Desse... Chamados uns monstrinhos, né? Eu acho que é uns monstros, tá, pessoal? Não sei explicar muito bem. Ó. Aqui como é. Como foi que eu fiz, ó. Não sei o nome deles, tá? Como se chamam eles. Só sei que esses bonequinhos fazem parte de dois Roblox. Chamados assim. Espero que eu esteja pronunciando corretamente, tá? Se eu não estiver, me desculpe. Então, tá aqui, ó. O terceiro. Agora, vamos para o quarto. O quarto aqui, ó. Simplesmente é isso aqui. Ó. Não tem braço. Não tem pernas. Simplesmente fica, como eu vi na imagem. Tá? Ó. Isso aqui foi mais fácil ainda, né? De fazer. Ele tem uma cor só, ó. Que o preto, quer dizer... Tem o preto, tem esse olho dele aqui, né? Que é azul. E eu coloquei esses detalhezinhos aqui pra simular, como eu vi na imagem, um pouco. Né? Ó. O quarto, né? E agora o quinto e último. Esse aqui, ó. Esse aqui não tem perna. Se você ver a imagem, pra você que conhece, né? Esses... Esses bonecos aqui. É. Que é articulado, ó. Nos braços. Tá? Ó. O rosto dele. E atrás, do mesmo jeito que todos. Ó. A articulação. Preto. Gastei mais o preto, ó. Pra fazer esses bonequinhos. Porque esse aqui é preto, né? Esse aqui é preto. Esse é preto. Ó. Esse aqui também é preto. Ó. Mais uma vez. A articulação dele aqui na pontinha. Tá? Esse aqui também é preto, ó. E azul, né? Que é os olhos. Só esse aqui que é marrom. A única cor diferente, né? Esse aqui foi marrom. Tinha outros, só que eu só fiz cinco, tá, pessoal? Tinha outros... É... Vamos chamar assim de personagem, né? Esse boneco aqui. Aqui, mais uma vez. Mostrando o último bonequinho que eu fiz. Ó. Então, tá aqui os bonequinhos, né? De dois Roblox. Chamado assim, tá, pessoal? Aqui é o marronzinho. Bonequinho fácil de fazer desse modo aqui. Se você não conhece esse modo aqui, pessoal. Que é um modo de boneco que é... Ele não é fechado atrás, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Mas tem umas articulação sensacional. A articulação dele. Ó. Faz o boneco sentar. Ó. Faz aqui, né? Aqui no cotovelo. No joelho, ó. Ó. A posição aqui, ó. Que ele faz. Vou colocar isso aqui. Ó. A posição que ele faz. A posição que ele pode fazer. Ele sendo desse modo. Hum. Aqui, ó. Agora eu vou fazer posição com esse aqui. Com esse de um olho só. Todo preto. Só tem diferenciado aqui o olho. Porque aqui essa parte é branca. A articulação são iguais, ó. Ó. Aqui. Ó. Também faz isso, ó. A articulação desse boneco. Desse modo de boneco. Se você não viu. E não sabe ainda, né? Esse modo de boneco. Não conhece. Na minha playlist tem tutorial, tá? Como fazer esse modo de boneco. Se você quer fazer, né? Um boneco assim. Desse jeito. Tá? Na minha playlist. Dá uma passada lá. Que lá tem vários tutorial. Incluindo esse. Esse modo de boneco, tá? Então, tá aqui os bonequinhos. De dois Roblox. Tá, pessoal? Me pedi pra fazer, então. Espero que tenha gostado. E pra você que é novo no canal. E não se inscreve, né? Dá uma olhada nos vídeos. E não se inscreveu ainda, pessoal. Se inscreva, né? Deixa o like se gostar, tá? Deixa o like aí. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Fique com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Vou botar mais pra baixo. Pra ver melhor. Se Deus permitir. Fui. Fui. Vou botar isso aqui no meio. Não, a estrelinha no meio, né? Vamos chamar de estrelinha. Já assim. Deixa eu abaixar aqui. 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 Falou. Deixa o like. Aqui. 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 Obrigado.